Alô Biano Po Alô Biano Po Alô Biano Po Alô Biano Po Depois que toma bala ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na bunda Bunda, 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 bunda Encaixa meu piro na bunda Bunda, 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 bunda Encaixa meu piro na bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Encaixa meu piro na bunda Fica de frente, de costa Fica de frente, de costa Fica de frente, de costa Toma, solta Fica de frente, de costa Fica de frente, de costa Toma, solta Depois que toma bala ela perde a frescura Depois que toma bala ela perde a frescura Encaixa meu piro na xota Encaixa meu piro na bunda Bunda, 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 bunda Encaixa meu piro na bunda Bunda, 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 e taxa meu tiro na bunda Bunda, 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 e taxa meu tiro na bunda Fica de frente, de costa, toma, solta, toma Por mais, por mais, por mais, por mais, por mais. Alô Bianpo Alô Bianpo Alô Bianpo